Olá, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E olha, quando eu digo para vocês que muitas pessoas ligadas ao bolsonarismo terão muitos problemas com a justiça e algumas delas cumprirão algumas etapas dentro de alguma penitenciária, eu não estou exagerando. Você que acompanha o nosso portal viu que muitas vezes eu adverti algumas pessoas que elas estavam trilhando um caminho, que iriam levá-las até a cadeia. E isso vai acontecer também com o presidente da República. Não é necessário ter nenhum tipo de evidência, ser cartomante ou fazer adivinhação para descobrir que algumas pessoas que infrigem a lei terminam presas, porque isso está previsto no ordenamento. Agora, não precisava estar escrito na lei, né, gente? Porque alguns comportamentos, basta você intuir o que é certo e o que é errado. Por exemplo, invadir um órgão público de uma forma violenta e se houver algum tipo de reação, você provocar mais violência. Você acha que isso é aceitável? Pois bem, parece que muita gente, muitas pessoas no bolsonarismo ainda não entenderam que a lei é para ser cumprida de uma maneira geral e não de acordo com uma interpretação totalmente torta que eles têm feito para cima e para baixo. O blogueiro Alando Santos, hoje pela manhã, já está tendo um problema muito sério, objetivamente, a partir de agora, porque o Ministério Público Federal fez uma denúncia contra o blogueiro. E a denúncia é a petição inicial, é a peça inicial de uma ação penal. Então, ele já não está mais na condição de investigado. Agora, ele é denunciado. Agora, ele vai ter que contratar um advogado e vai ter que explicar qual foi ou quais foram as condutas que ele realizou em relação ao Supremo Tribunal Federal. O crime que ele está respondendo é o crime de ameaça. Não é um crime com uma pena muito longa. Portanto, se eu fosse advogado, ele orientaria para que ele voltasse para o Brasil para responder. Porque se ele não fizer isso, ele pode cair, por provocação aqui no Brasil, no rol de procurados da Interpol. E aí ele pode ser preso nos Estados Unidos. Aí a situação pode ficar muito mais complicada para ele. Então, seria de bom ouvir que ele viesse para cá e ele respondesse aqui no nosso território pelos crimes que ele está sendo investigado e pelo crime que ele agora está sendo formalmente acusado. Sem prejuízo em diversas ações por danos morais que essa gente toda vai sofrer. Mas parece que essa situação acaba não intimidando algumas pessoas. Gente, eu faço parte de alguns grupos conservadores. Talvez alguém me colocou, enfim, eu conheço os grupos de esquerda, os grupos de direita. Mas os grupos de direita, de fato, eles fazem mal para a saúde. É impressionante como é que as pessoas não têm nenhum tipo de freio moral, nenhum tipo de pudor. As pessoas colocam cenas da época da Segunda Guerra Mundial querendo fazer algum tipo de conexão com a nossa realidade. Execuções na China, execuções talibãs. Para essa gente tudo vira comunista. Todos são comunistas, todos são socialistas. As situações, as cenas são verdadeiras aberrações. E agora, pela internet, estão rolando algumas iniciativas de conspirações. E eu pergunto para vocês, é difícil a gente adivinhar que essa gente vai terminar presa? Se eu pudesse avisar para esse senhor, para ele não fazer isso que ele está colocando na internet, isso está circulando para cima e para baixo, eu daria esse recado para ele. Ele vai terminar preso e aí fica aquele paradoxo. O cara desafia a lei, ele descumpre uma lei de segurança nacional, aí ele é preso, aí ele reclama que estão cerceando a liberdade dele. A gente vai ver como as interpretações nesse mundo bolsonarista, inclusive dentro da Procuradoria-Geral da República, está contaminando, está pervertendo a noção do que é certo e do que é errado. Mas vamos ver aqui essa ameaça que está circulando pela internet, para cima e para baixo, desse senhor aqui que se intitula Coronel Azim. Vamos lá. Cada agrupamento de um militar, eu espero que os caminhoneiros e o pessoal do agronegócio entendam isso, pela experiência que já temos nesse tipo de ação. E vamos juntos, até entrarmos ao STF e ao Congresso. Teremos a bandeira do Brasil na frente, comandando, iremos organizados e querendo entrarmos na paz, As concordâncias aí do meu querido Coronel não ficaram muito boas, mas deu para ver que a intenção não é das mais tranquilas. Portanto, certamente, esse tipo de episódio que vocês estão vendo aqui, esse tipo de ameaça, isso já está na Polícia Federal, já está no Supremo Tribunal Federal, está no Congresso Nacional, e certamente nós veremos se no próximo dia 7 de setembro, esses grupamentos paramilitares, se eles de fato invadirão o Supremo, a Câmara, não vão encontrar ninguém lá, vamos lembrar que é feriado, então eles vão entrar ali, enfim. Estão ameaçando, gente, isso está previsto na Lei de Segurança Nacional. Aí são presos, aí começam a chorar, dizem que a esposa está com depressão, está tomando medicamento, com a tornozeleira eletrônica, dizem que está arrependida, enfim. E vocês acham que se esse senhor for preso, junto com as pessoas que estão próximas dele, que o Bolsonaro vai fazer alguma coisa, ou eles vão ficar mofando na cadeia e vão ter que contratar advogados para poder resolver essa questão. Os crimes são de imputação muito séria. E o Bolsonaro não faz absolutamente nada para demover essa gente desse tipo de cretinice. Hoje o Rodrigo Pacheco foi se encontrar com o ministro Fux, dizendo que vai buscar alguma interlocução para que o presidente converse com os poderes. Gente, precisa educar o presidente da República para cumprir a Constituição. É uma situação de surrealismo. Em vez dessas pessoas, dessas autoridades, tomarem atitude, colocar um processo de impeachment para responsabilizar o presidente, eles ficam com essa futrica para cima e para baixo que não resolve absolutamente nada. O Bolsonaro só não vai entrar com pedido de impeachment contra ministro do Supremo por uma única razão, por covardia. Só por conta disso. Ele não está lembrando ou preocupado com algum tipo de respeito institucional. Isso para ele não existe. Até porque ele está muito respaldado por um tipo de militância dentro da Procuradoria-Geral da República, que aí é um caso à parte. Não por outra razão, os senadores Alessandro Vieira e o Contarato estão entrando com uma notícia-crime contra o Augusto Ara, gente. O negócio é sério. O Procurador da República, já falei com vocês também, é outro que terá problema com a lei, é outro que poderá, muito em breve, ter problemas com a sua liberdade, a sua locomoção, por conta desse tipo de situação que está apenas começando. Senadores Alessandro Vieira e Fabiano Contarato protocolam notícia-crime no STF contra Aras. O Aras é o maior engavetador da República que nós estamos vendo nas últimas décadas, talvez na história do Ministério Público, desde quando surgiu aqui no Brasil na primeira Constituição, no primeiro ordenamento jurídico. E dentro dessa perspectiva totalmente torta, a gente vê que a Procuradoria-Geral da República não tem só Aras, mas as pessoas que estão na linha auxiliar de Aras, como, por exemplo, a Procuradora Lindora. Disse ela, a subprocuradora, não haver crime de Bolsonaro por aglomeração e falta de máscaras em evento. Também não viu problema em utilização de verba pública para fazer aglomeração, enfim, não viu nada. Gente, se os Ministérios Públicos Estaduais, o Ministério Público Federal, tivesse um comportamento com toda a sociedade, como nós estamos vendo agora que são tomados, que são tidos em relação ao Presidente da República, porque nós não teríamos um preso no Brasil. Alguém que estivesse numa boca de fumo não estaria fazendo tráfico, poderia estar ali apenas fazendo a sua liberdade de expressão. Alguém que estivesse portando armas numa favela, desde que não estivesse dando tiro em ninguém, estaria apenas expressando a sua liberdade, a sua segurança pessoal. Enfim, a gente já tem uma série de situações absolutamente benevolentes. Então, para que serve uma lei dura se nós temos um Ministério Público fraco, um Ministério Público milp? E eu falo com autoridade porque eu trabalhei 15 anos para o Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. Eu conheço os promotores do Brasil inteiro, os procuradores da República de vários lugares, mas eu nunca vi uma situação como essa do Augusto Aras e do pessoal que está com ele. E Augusto Aras, ele vai ter o seu nome levado a uma sabatina no Senado novamente para sabermos se ele vai ser reconduzido ou se ele não vai ser reconduzido. Gente, se ele for reconduzido, de fato, nós estamos numa situação para além do inaceitável institucionalmente aqui no nosso país. E as coisas vão se desdobrando para cima e para baixo. Enquanto essas pessoas estão fazendo esse tipo de maluquice com as instituições, hoje o presidente da República está na região norte até o final da noite. E chegando na região norte, a gente vê que tem uma figura que anda com o presidente para cima e para baixo que não fala mais de Deus, não fala mais de amor ao próximo, se é que algum dia ele falou. Ele é apenas um cabo eleitoral. É uma pessoa que está dentro de uma inauguração pública fazendo discursos com qual condição? Isso aí é objeto também de uma investigação. Isso é um episódio transmitido pela TV pública. Vamos ver do que eu estou falando aqui porque é uma campanha eleitoral antecipada. Vamos pegar aqui o trecho. Vamos lá. A pergunta é onde anda Lula escondido no Nordeste em uma rua. Já viu aquele filme procurando o Nemo, é mesmo Nemo, procurando o Nemo, o peixinho, nós estamos procurando o Lula. Olha aqui a pesquisa, tem gente lá atrás, tem gente em paz. O Supremo Poder é o povo. O povo é o Supremo Poder. Não é caneta de ministro de STF. E ninguém vai tirar um presidente legítimo com o voto de polo na caneta. E eu quero só deixar uma declaração profética para vocês. Pô, agora declaração profética, vamos prestar atenção, né? Vamos ver se as declarações proféticas do Malafaia, elas se cumprem, né? Vamos ver se Deus está com os seus ouvidos poderosos abertos para escutar essa criatura. Vamos lá. Eu creio que virá tempo de bênção e prosperidade para a nação brasileira como nunca nós tivemos. Olha, se a gente julgar pelos indicadores concretos, pastor Malafaia, nós não temos essa perspectiva, não. Pode ser que o senhor esteja fazendo essa premonição para daqui uns 100 anos. Porque com as taxas de crescimento que o Brasil tem e pela pobreza que nós temos aqui no nosso país, eu não sei do que bonança esses tempos maravilhosos que o senhor está falando. O senhor, há pouco mais de um ano, o senhor fez a mesma previsão. E quando o senhor fez a previsão aqui sobre a Covid, nós tínhamos aqui pouco menos de 20 mil mortos quando o senhor falou esse tipo de situação aqui. Vamos acompanhar. O que vai acontecer? O que pode acontecer? Caos social. Escute o que eu vou dizer. Caos social mata mais do que coronavírus. Então, nós não podemos brincar. O presidente está correto. É a escolha de Sofia. O que é que causa menos dano. E o que causa menos dano é abrir tudo. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. A minha oração com a de milhões de brasileiros. Deus livre o Brasil dessa praga. Deus guarde você e tua família e dê sabedoria às autoridades do Brasil. É, meu amigo. A sabedoria não veio. Porque depois que o senhor fez essa palestrinha aí, nós tivemos mais de 550 mil mortos aqui no Brasil. Então, essa figura que eu acabei de mostrar, isso já não é mais um líder religioso há muito tempo. Isso é um cabo eleitoral. Isso é um político e que faz política da maneira mais rasteira. Da maneira mais passional. Da maneira mais desvirtuada. Quer fazer política? Funde um partido político e não fique utilizando os seus fiéis como um biombo, como uma proteção constitucional para a prática de picaretagem política, picaretagem eleitoral. Quando a gente vê esse tipo de situação, a gente entende por que o presidente da república fala o que ele fala e se comporta da forma como ele se comporta. Para finalizar o nosso papo aqui, vamos ver que tem mais uma matéria que eu queria conversar com vocês nessa nossa resenha vespertina. O bolsonarismo anda muito encafifado, muito nervoso. Vou ver se aparece aqui. Eduardo Bolsonaro propõe tirar a CNN Brasil do ar. E aí causou polêmica até com o povo dele, porque eles falam tanto em liberdade de expressão, eles confundem a liberdade para a prática de crime com a liberdade para você expressar a sua opinião. Eles confundem o método de ganhar dinheiro difundindo mentira com a responsabilidade social. Eles confundem a liberdade social com a liberdade, a libertinagem individual. E agora ele está querendo que se tire a CNN do ar, porque disseram na CNN, no jornalista, que a CPI, CPI não, o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, não seria uma pauta da ordem do dia. Bom, enquanto nós tivermos as nossas autoridades fingindo que nós não estamos com insanos governando o nosso país, a gente vai continuar só nós aqui, o povo, a sociedade de uma maneira geral, tentando chamar a atenção cada vez mais desse tipo de situação que eu mostrei para vocês no nosso portal do José de hoje. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Obrigado por vocês estarem prestigiando tanto o nosso portal. Já estamos quase com 400 mil pessoas inscritas aqui. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.